Salve, salve, rapaziada. Já tá valendo, né? Tá tudo valendo. Rapaziada, salve, salve. Trazer um bagulho pra vocês de desafio de futebol. Tô falando que não é um Maia, né? Mas você é? Tô aqui no campo do Vila, aqui na minha febrada, tá ligado? Vim trazer os moleques aqui. Eu já apresento eles pra vocês. Vai ser o quê? Um desafio de penalidades. E não tem goleiro. Nós mesmo vai ser os goleiros. Não vai pular, não vai dar ponte, não vai ser zica no bagulho. Eu vou chamar um por um. Cada um vai ter um apelido muito legal. Então o primeiro é ele. Bandido Willi Wonka. Vem cá. Fala caralho. Dá um apelido pra ele ali. E eu queria chamar... Caralho, não tem como dar apelido. Porque ele tá muito sugestivo. Fica, caralho. Deixa a gente pensar. O cara é mal apressado. Fica acelerando nossa criatividade. É, o herói dá essa quebrada. E aí, família. Primeiramente, só queria dar um salve aí. Segundamente, tamo junto. É o super chave. Agora eu vou chamar ele. O ícone da internet brasileira. O velhão queria ser jovem. Vem cá. E aí, joviaz. Tudo jóia? Tudo jovem. Vamos lá, rapaziada. Agora eu vou chamar ele. Um é o troféu à imprensa e o outro é quem? O troféu à imprensa. É o prato. O outro foi à imprensa e o outro é prata. Futebolista passeado. Olha o troféu à imprensa. O troféu será de quem hoje? O que vai ligar o troféu? Depois, só. Ai, meu biru, filha da puta. Rasgou. Eu vou fazer um funk. Faz um funk com esse gritinho. Ai, meu biru, filha da puta. Ai, meu biru, filha da puta. E agora é ele. O prata. Aí o prata aí, ó. Caralho, moleque. A satisfação total a vocês, queria dizer que a Páscoa é favorável. A Páscoa. Mano, é isso, rapaziada. Nós mesmo vamos catar no gol. Eu vou catar no gol. Você vai catar no gol? Tudo. Tá decidido? Eu bato pra caralho. Qual é o seu vulgo? Otário. A galera me chama assim no bairro. Otário das quebradas, vai lá no gol. Enquanto nós vai bater uns pênaltis. O pior, nós vemos no final. O que acontece? Eu sou bom de pênaltis. Sério? Só começa. Eu sou o primeiro que vai bater. Eu sou o primeiro que nasceu e o último que vai morrer. Parece um play mobile, velho. Eu fico muito feliz quando ele faz o gol. Ele fica mais feliz que eu. Aê, namorão, Juro, tem uma coisa que eu sou, porque... Que caralho. Otário. O gol tem 5 metros, o Juro tem 10 no carro. Aê, primeiramente só queria dar um salve aí. E o gol vai pra todo mundo pra representar. Depois que eu chutar, eu roubo a bola. Ah! Já tá aí, vai ser o melhor. Já tá aí, vai ser o melhor. E o maconheiro arrombado. Vai, língua original. O prata. Eu falei isso. O ouro e o prata. É comemoração do ouro e prata. Nem sempre o primeiro lugar é bom. Agora com vocês, gordão humorista. Você quer que eu perca só pra ficar de igual? Só pra ficar igual. É a convosa. Nossa, é de picão no meio. Juro, é uma merda. Vai lá, pega o perante dele. Se você pegar o perante, você vai humilhar ele. Não, pô, bate só aí. Aê! Aê, tamo em cima. Ainda bem que fui o que falei. Bate de letra. Tô vendo, nessa primeira rodada, a maldade tá comigo. Os caras, bate de letra. Aí minha cabeça... Pinho, o cérebro falou. É que vocês querem bater sério. Vocês acham que vocês estão na Copa São Paulo. Vai todo mundo tomar no cu. É da hora que ele vem com a bermuda de surfista, Paulo. O cara vai pegar uma onda. O Wigan, o Wigan não sabe onde tá o meio do gol. Ele vai se pra lá, daqui pra cá. Você tá bem, isso, viado? O que eu falei pra você chutar de um jeito? Agora fala pra mim chutar de outro. O goleiro não pode saber, né? Não, o goleiro não pode saber. Não, o goleiro não pode saber. É, o que mais? Qual que é? Ah, não sei. Ele fala... Você ouviu? Ouviu? Tá bom, então tá bom. Tá valendo isso aí? Ah, foi tu... Aê, meu troféu! Olha o Wigan, de novo errado no meio do gol. O Wigan não sabe onde... Ah, foi postulado. Foi postulado aí. Na direita. Errou! Nossa! Errou? Olha a estileira dele, olha. Faleceu. O Julio agora vai querer bater sério pra mostrar que ele é pro player. Calma. Nossa! Ficou putaço! Ficou putaço! Nossa! Ficou putaço! Ficou putaço! Nossa senhora! Ficou putaço! Que isso? Vai, Bruno. Não erra de novo. Nossa, mano! Tá sabendo legal! Terceiro erro. Vai, Julio! Nossa! Ah, nervosa! Toma! Toma! Vai isolar a bola. A Kombi isolando. Moleque só bate no meio, cara. Caralho! Puta! O Muka fez uma golaça, não filmou. Não filmou, sério. A GoPro pegou. Prova só na GoPro. Ah, é verdade. A GoPro pegou. Então finge que você chutou e a gente põe na GoPro. Ó, o internal do Muka, você usa a imagem da GoPro entrando no gol. Bate na mesma direção. Bate na mesma direção. Não, fica igual você tava e ele vai bater na mesma direção. Porque ele vai usar na GoPro. Pronto, é a sua cerveja. Ele se abre. Errou! E aí, senhor, na moral, não tô pedindo nada demais. Só um golzinho. Ó! Finalmente! Dá um pulinho pra cima. Moleque voou com o dedo no cu. Se errar, os resultados serão humilhados. Nossa! Olha ele! Toma! Moleque só bate no meio, velho. Ô, Bruno. Mano! Mano, desmirei no gol, mano. Errei mais um, velho. Tem fisioterapia hoje? Tem? Para de brincadeirinha, velho! Nossa! 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 Puxa! 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 Não, ninguém vai chutar forte. Vai, Buca! É gol! Três dedinho, três dedinho. Isso, isso, isso. Eu conheço o seu três dedo. Vai no meio de qualquer jeito. Puxa! Mas o que o três dedo dele foi cavado? Agora, falando sério, todas eu bati colocado. Vou dar uma bica agora. Vai, Caluca! Vai tirar esse cravo aqui, ó. Cuidado. Cara, esse aí tá feio. Isso aí é um pelo. Ah, quase vomitei, Viado. Vou mostrar pra galera aqui. Viado, só aí um. Nossa! É o cravo do Muca, ó. Parece pintinho de criança. E aí, usar canudo. As cartarugas, viu? Maldita trupe seco! Caragulaço! Aqui tem coragem. Vem, Emiliano! Toma esse dedão agora. Ó, vem no Naruto. Corrida Naruto. Que pariu! Puta que pariu! Fudeu, Viado. É o Hoppy? Vai, vai! O mais rápido possível! Voleio! Caralho, moleque! O moleque conseguiu bater. Não, agora dá. Dá uma, enquanto terminar, enfia o dedo no cu. No finzinho. Isso. Aí, aí. Se você errar ele fizer, vai desculpa pra você ver que é o pior. Tá nos seus pés. O moleque! O moleque ganhou a nuca! Na orelhinha da rede, ó. Eu confio na canhota do Igão. Fernando, parece Roberto Carlos. Olha lá. Já foi. Já foi. Toma! Machucou. Bom, e agora temos aqui no nosso programa um convidado especial. A gente vai chamar ele. Qual que é o seu nome? Sirimar. Eu era do SBT, mas saí de lá e teve jeito. Ó, o olhão azul. E a Maria Manoela? Você, Sirilão! Lá vai! Partiu! Vai! Boa, Sirilão! Caralho! Vai! Que vídeo incrível! Os gols, ó. Pegou o meu equil, velho. Já metaram o gol. Pode botar aí, ó. Cara, agora tem que botar os títulos igual o do vosso canal. Como? Encontramos um jogador na rua. Joga muito. De letra! De letra! De letra! De letra! Ô, Sirilão! Ó, o Sirilão saiu pistola! Vai, Sirilão! Salve de palmas! Ae, obrigado! Eu aprendi que quando você quer que a pessoa vai embora é só aplaudir. É igual pro programa de TV. Aplaudir e só vai embora. Vai! Pega lá, tuzão! Herói! Nossa! Caralho! É disputa do primeiro lugar. A disputa. Nós três vamos bater. Quem errou já sai fora. Boa! Sempre no meio do gol. No meio! Apelou, hein? Já tá, hein? Vai, Mucá. Se perdeu, sou campeão. Vai! Nem precisou. Parece que temos um campeão. Cadê a roupa da Tata? Vai de prata! Vai de prata! Vamos fazer agora sim. Continua a edição. Vai mesmo pra trás aí. Mas agora eu acho que, na moral, o Mucá foi campeão. Por quê? Surpreendeu. Campeão moral. Caralho! Primeira vez! Como a gente tá na quebrada, é desafiozinho da quebrada, entendeu? Sardelada. No pulso. Mas é pra arrebentar. E dói. Quem foi o campeão? Mucá primeiro. Mas dá forte, viado. Então toma. Estou brilhando, cara. Ai! Ai! Ai, família. Ai, mano. Não tem nada de sentido, mano. Ai! Um, dois, três. Ai! Tchau, tchau, tchau. Calma, deixa eu respirar um pouquinho. Vai quebrar meu... Sabe, sai dela. Vocês querem fazer uma brincadeira? Não, calma aí. Não tem que filmar, hein? Eu fiquei com medo. Ele chegou, tipo, mano. Ele chegou, salí, mano. Vocês querem fazer uma brincadeira? Já acabou. Salva de barra! Obrigado. Viu? Sempre funciona, né? Nossa, mano. Mas é pra arrebentar, viado. Mais? Quero ver. Ah, vai. Eu ganhei o Campeonato Mundial Brasileiro. Nossa, mano. O dedo dele abraça, mano. Dois metros de dedo. Sua banana. Nossa! Ele vai dar... Ele vai fazer assim, aí você. Ai, quebra, viado. Ai! Nossa, ela sangrou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É, vocês quer raro de core? Dá mais um, então, rapaz. Eu invoquei agora. Vai, dá. Dá, maluco. Dá pra você ver. Lembra onde doí? Não, não. Vai, rapaz. Agora eu invoquei. Vai, que agora eu invoquei. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, vai. Vai, cara. Agora eu não tô de brincadeira, cara. Vai. Vai. Dá muita dó dele. Ele vai ficar uma semana. Ele foi o primeiro a chegar. Vai, vai, rapaz. Rapaziada, é isso aí. Muito obrigado. O Bruno, mano, eu tô com dó dele, porque a gente marcou a gravação 11 horas. Aí ele chegou 10 e meia lá do Grajão. Longe pra caralho. O Muka chegou uma da tarde, né? É. Atrasou a minha gravação. É foda, né? Não é verdade. Mas eu queria agradecer a todo mundo que colou. Obrigado a você que assistiu. Deixe seu like. Se inscreve no canal de todo mundo. Tá aqui na descrição. O canal do Muka. O canal do Júlio. O meu canal. O canal do Bruno. O canal do Donk. O canal do Raul. Você tem canal, Anu? Tem. Ranu. Ranu. Bombado. Então vai. Canal do Raul também. É isso aí, rapaziada. Se inscreve, deixa o like. E é nóis. Obrigado. Calma. Segue aqui o Instagram da Quebrada. Tá aparecendo aqui na tela. Dá uma moral pra nós. Demorou? Tem um campeão. Acompanha o time daqui também. Na moral. E aqui só pisa estrela, né, viado? Aqui só acontece coisa foda. Moleque, sabe o clipe do Guimê, País do Futebol? Foi gravado aqui. Sabe eu e o Igão? Nunca fizemos um gol aqui. É o Neymar? Mas, mano, tamo aqui. O Neymar? O Neymar, mano, cantou aqui e dançou aqui. Clipe! Mano, o Neymar fez de tudo aqui, cara. Os caras falam assim, ah, fechar o braço de tatuagem. O bagulho é fechar de sair dele lá. Completou, ó. Só faltou aqui, ó. Nossa, mano, olha. Parece ser umas lombadas. Essa aqui foi a sua, né, Júlio? A minha pipocou na hora, cara. A do Júlio foi a maior que quase atravessa o braço aqui, assim, ó. Olha isso, velho. A do Júlio parece um chicote. Ele meteu o carro e... A dele foi que subiu sangue aqui. A do Igão foi esse gordão aqui, ó. Essa foi sua linguiça. Não foi, não foi, não? Sei lá, seu dedo pegou tudo aqui. Olha o tamanho. Meu dedo, olha aqui, ó. Tá maluco.